Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Paulo Mais Negócios e nós estamos aqui no desejado condomínio Swiss Park, nós vamos conhecer uma casa maravilhosa, uma casa que acabou de ficar pronta, uma casa lindíssima, com uma arquitetura moderna, uma casa super bonita e nós vamos conhecer essa casa em detalhes, a casa é nova, um projeto totalmente moderno, uma casa com conceito aberto, lindíssima. Aqui logo na entrada a gente tem uma porta maravilhosa aqui, em preto, as cores da casa lindíssimas, todas combinando, e aqui esse living maravilhoso, olha, com o pé direito, bem bacana, uma casa aqui totalmente terra, logo na entrada a gente já tem um lavabo, a casa tem um acabamento muito bacana, acabamento alto padrão, lindíssima a casa, a casa de muito bom gosto, misturando o tom cinza com o madeirado, com o branco, o preto da porta, lindíssima, olha esse lavabo que bonito, aqui nesse living a gente tem uma parede em relevo aqui, maravilhosa, olha que linda, em 3D, lindíssimo que esse pé direito aqui, com o cimento queimado, uma casa de muito bom gosto, uma casa muito bem construída, acabamento de primeiríssima, altíssimo padrão, e ela acabou de ficar pronta, uma casa novinha, ideal para ser o seu novo lar, né, imagina morar numa casa dessa, uma casa compacta, não é uma casa grande, então ela sim, uma casa que não te dá trabalho, uma casa muito funcional, olha que linda essa parede, a casa tem essa cozinha aqui integrada, lindíssima, já é uma cozinha gourmet, né, olha que maravilhosa, os armários, essa casa está prontinha, ó, que top, coifa, iluminação, olha que casa bonita, e ela pode ser sua, hein, essa casa acabou de entrar para venda, está com preço muito bacana, pelo que ela oferece, já falei, é uma casa nova, uma casa zero quilômetro, acabou de ficar pronta, condomínio Swiss Park desejadíssimo, e olha que lindo o acabamento da casa, coifa, forno, cooktop, esses armários aqui com espelho, lindíssimo, o proprietário teve muito bom gosto para fazer a casa, essa ilha é belíssima aqui, olha a iluminação da casa, casa divina, divina a casa, olha que delícia, imagina, né, esse ambiente aqui, qualidade de vida, né, morar com qualidade de vida, Swiss Park é um bairro planejado, muito bacana, muito desejado, você tem acesso a tudo aqui, muito fácil, colégio, banco, padaria, supermercado, hortifruti, enfim, olha que o living tem essa passagem aqui, olha que bacana, né, uma casa extremamente arejada, uma casa clean, olha que gostoso, os ambientes todos integrados, arquitetura moderna, né, bem gostoso, né, aqui a gente tem uma bela churrasqueira, imagina, né, verão chegando, você com a família aqui, receber os amigos, a decorar essa casa do seu gosto, imagina os momentos agradáveis que dá para passar nessa casa, né, uma piscina lindíssima aqui, olha que bonito, paisagismo, já está se formando o paisagismo da casa, aqui a gente tem um banheiro, banheiro para atender a piscina, bem legal, uma porta de vidro lindíssima aqui, olha que bacana, casa é linda, linda, linda casa, camamento, muito bacana, e a casa está pronta, é uma casa prontinha para você entrar e morar, quer comprar uma casa nova, já passar o final de ano numa casa nova, bem bacana, essa é uma excelente opção, aqui ó, lavanderia com armários, casa é muito bem pensada, maravilhosa, né, uma arquitetura maravilhosa, aqui essa piscina lindíssima, olha que delícia esse espaço, um deckzinho aqui, ó, como eu disse, o paisagismo já está se formando, né, olha que bacana, essa piscina maravilhosa, casa é muito gostosa, hein, casa deliciosa, e é uma casa que não vai ficar muito tempo no mercado, não, se você está procurando uma oportunidade, quer uma casa nova, essa é uma opção excelente, casa inteirinha terra, casa tem três suítes, a gente vai conhecer, sendo uma master, as persianas todas automatizadas, uma casa muito legal, muito legal mesmo, está com preço bacana, hein, me chama no direct, me chama no whatsapp, se você está vendo esse vídeo no meu canal do YouTube, deixa seu like, se inscreve no meu canal, me segue no meu Instagram, paulomaisnegócios, me chama no whatsapp, pelo direct, vamos marcar uma visita e você vai conhecer o seu novo lar, e não se esqueça, pensou em imóveis alto padrão, paulomaisnegócios. Vamos aqui para a parte íntima, a casa é muito bem pensada, muito legal, a gente tem um armário aqui, pode fazer uma copinha se quiser, aqui a primeira suíte, todas as suítes bem bacanas, já preparada para condicionado, com vista aqui, com sacada, um guarda-corpo de vidro bem bacana, armários, ó, casa rica em armários, armários todos de qualidade, lindíssima casa, hein, lindíssima, casa muito bonita, uma oportunidade, hein, oportunidade de você morar bem, morar nos seus parques, qualidade de vida, ter tudo, fácil acesso, olha o banheiro, que lindo, esse revestimento, nicho, casa linda, hein, linda casa. Lindo, linda, 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 linda. Aqui a segunda suíte, bem legal também, elas são praticamente espelhadas, né, com armário, muito bonita a casa. Essa casa, eu vim conhecer ela quando estava construindo, eu estou impressionado agora com ela, com o acabamento que ela ficou, como ela ficou linda, eu já imaginava, mas nem tanto, ficou lindíssima a casa, olha isso. Dá vontade de ir morar, hein, a casa convida, gente. E essa é a Suite Master, olha que bonita a Suite Master. As persianas são automatizadas, olha que legal. Conforto, né? Blackout, ó, muito legal. Isso é conforto, né? Conforto, qualidade de vida, a gente merece, né? Trabalha aí o ano todo, a gente merece chegar em casa, ter um conforto, ter umas horas boas de descanso, olha que bacana essa Master aqui, tamanho dela, ela tem um jardim de inverno aqui, ó, bem legal. Olha que delícia, casa. Aqui a gente tem um closet, ó, bem generoso, olha que bacana, olha que lindo, tudo espelhado, lindíssimo, né? Os armários, tudo de qualidade, olha que bacana. casa fantástica, hein? Casa fantástica, lindíssima casa, lindíssima. Banheiro aqui super bonito, Olha o charme desse banheiro, né? Olha que lindo. Olha aqui que gostoso. Esse ambiente aqui, ó, pra você tomar banho, ó, chuveiro individual, essa janela aqui abre, se você quiser, olha que gostoso, olha que delícia. Olha isso. Olha os pássaros. Ah, que delícia, hein? Que gostoso. Imagina, hein? Morar nessa casa, momentos agradáveis. Que gostoso. Uma casa novinha, ó, é um super no lixo aqui, ó, banheiro lindo, hein? Investimento maravilhoso. Essa casa aqui é uma oportunidade, hein? Você está procurando uma casa nova, uma casa terra, com três suítes, uma arquitetura moderna, lindíssima, acabamento alto padrão, essa é uma oportunidade. Me chama no direct, pelo WhatsApp, vamos marcar uma visita, e você vai conhecer o seu novo lar. Pensou em imóveis alto padrão? Paulo, mais negócios.